E aí, pessoal, o que eu posso falar desse filme que surgiu aí na Amazon, estreia do Stallone de novo como produtor, mas dessa vez ele é um super-herói. Eu achei uma pegada muito engraçada. Não vou dizer, assim, que não gostei do filme, porque ver o Stallone eu sempre gosto de ver. E tem vários atores bem conhecidos, assim, da atualidade, como Delforia, do Orange is the New Black, entre outros, assim, que são, tipo, no hype, né? Mas eu achei bem interessante esse filme do Samaritano. Acho, no mínimo, curioso de ser assistido. Não é, óbvio, um filme bom. É um filme bem engraçado, na verdade, porque é muito, muito clichê e nos traz ali o Stallone como super-herói. E ainda tem um plot twist que eu fiquei pensando, meu Deus. Mas é um filme, no mínimo, curioso de ser assistido. Gostei. Gostei.